Segundo a Polícia Civil, o criminoso de 21 anos de idade teria cometido pelo menos 5 crimes na cidade. Segundo o delegado Breno Eduardo Campos Alves, o jovem foi indiciado pelos crimes que ocorreram em 2020 nos setores Jardim Paulista, Nova Araguaína, Xixebal e Lago Azul. De acordo com as investigações, o rapaz se aproximava das vítimas em uma motocicleta, anunciava o assalto e subtraía todos os pertences das vítimas. Ao mesmo tempo, fazia ameaças de morte com o uso de arma de fogo. O veículo utilizado para a prática dos assaltos também foi apreendido no decorrer das investigações. Tratou-se aí da identificação de mais um assaltante em série que tinha atuação aqui na cidade de Araguaína. A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos concluiu então cinco investigações de cinco crimes diferentes que este investigado cometeu aqui na cidade. São crimes que ocorreram no ano de 2020, no setor Xixebal, Nova Araguaína, Jardim Paulista, em que o autor, valendo-se de uma motocicleta, se aproximava da vítima e roubava os seus pertences. Durante o trabalho de investigação desses cinco inquéritos, todos os pertences foram localizados, foram recuperados, somam aí mais de 10 mil reais ao total, e foram entregues, devolvidos após a perícia para as vítimas. O trabalho de investigação conseguiu identificar este investigado, ele foi preso, está preso preventivo em uma das investigações, e agora as outras quatro, ou seja, um total de cinco, foram encaminhados à justiça para que ele responda então por estes cinco crimes de roubo que cometeu aqui na cidade. O trabalho da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos é identificar assaltantes em série para tentar diminuir os índices criminais da cidade, e isso a gente tem conseguido ano após ano. Então é mais uma conclusão exitosa da Delegacia de Repressão a Roubos.